Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada. E, mano, o Gabriel, acho que ele tá vacilando, hein? Acho que o Gabriel tá vacilando, ele já deveria ter feito o pedido de casamento aí. Se ele ficar enrolando muito, vai acabar tendo problema social aí. Ó, a Suelen, por enquanto ainda nada ainda, mas eles estão sem ali, os dois estão sem. Então, conversa profunda mais 74, bate-papo mais 10, amante, só de ser amante é mais 35, né? Então, total aí já bateu 100, já. E se o Gabriel continuar enrolando muito, pode complicar pra ele. O que eles estão indo buscar? Eu tô no final do inverno. Ih, rapaz, tenho certeza que vocês tinham que vir aqui fora buscar isso. Bora, corre. Deixa eu acelerar aqui. Fica em casa agora. Hashtag fica em casa. Aí, beleza. É... Vamos lá, Gabriel. Recebe um pouco de amor aí que você tá precisando. Toneladas de diversão, opinião, luxuosamente confortável. Pelo menos o quarto tá dando mais 10, mano. O quartão do... Eu podia aumentar um pouco mais o quarto da Arlene e do Kwon, que ia melhorar também a situação deles aqui, pra eles ganharem um bonuzinho. Ah, mas estão com luxuosamente confortável também. Estou descansando nas nuvens do paraíso. Olha aí. Mano, reclama de... A base do gelo marinho tá mais fácil do que a... Eita, corre. O que falta aqui? Tem que liberar pra produção de aço, né? Eu tô 525 de aço, mas eu quero que termine a pesquisa pra eu meter as torretas... As torretas da boa aí. Vou trocar essas duas torretas pequenas aqui. Eu não posso movimentar o saco de areia, né? Infelizmente. Aí, terminou. Deixa eu dar uma pausa aqui. A próxima pesquisa que eu vou fazer agora... Cápsula de transporte eu já fiz. Cinto escudo eu preciso de plástico e aço. Preciso de... O que que eu preciso? Plástico e aço eu preciso de aço. Que é bom pra segurar os projétil de longe, né? Fabricar um cinto escudo aí ia ser bom. Eu acho que eu vou... Eu vou pesquisar. É uma pesquisa rápida. Vamos lá, vamos pesquisar isso aqui. Bom, agora eu vou movimentar essa parada aqui. Eu tenho que dar 3 de espaço, né? Eu só dei 2 de espaço aqui. Ih, tá errado isso aqui, mano. Essa torreta ficou... Essa torreta tá descentralizada aqui. Deu ruim. Aí. Instalar ela aqui. Ok. Eu vi uma ideia muito boa lá do... Do Pedro lá no... No chat. Deixa eu desligar isso aqui. No chat do nosso chat lá. Ele colocou uma parede atrás. Aqui assim, ó. Pros bichos entrarem. Me parece... Me parece uma boa ideia porque aí evita os... Os que atiram de longe e que vem por baixo. Só que de qualquer maneira eu daria cobertura pra eles na ponta, né? Mas eu evitaria que eles, por exemplo, ficassem atirando de longe. É uma ótima ideia. Colocar isso aqui assim, ó. Colocar isso aqui assim, ó. Mesmo gastando aço, infelizmente. Toma invasão. Só isso mesmo? O que é que vai cair aí? Não seja ceifador. É, não é ceifador. Tá ligado já as torretas. Tinha esquecido de desligar, né? Temperatura aqui fora tá menos 75. Como é que tá a situação deles aqui em termos de... 78, Arlene. 40, o Kwon. E o Gabriel... 77. Eu não tô entendendo, sério. Eu não tô entendendo porque que o Kwon não tá pegando mais bônus de... de isolamento de frio. Eu não sei se eu tenho que tirar e colocar de novo. Deve ter bugado alguma coisa, mas... Realmente eu não tô entendendo o porquê. Eu vou ter que trazer ele aqui pra fora, de qualquer maneira. Colocar o Kwon aqui na ponta. E Arlene aqui, todo mundo tá com o rifle de precisão. Então... Ai, ai, ai. O que é isso aqui? É daí, Arlene. Suelen. Boa. Ele tá com cobertura, né? Se eu clicar nele, clicar aqui no... Liga aqui que tá sem energia. Se eu clicar aqui no Gabriel, na Arlene e pôr em cima aqui... Ele tá sem cobertura. Liga de novo que eu tô sem energia. Eles não tão alcançando aqui. Então. Nice. Ô, filha da mãe. Esse é o perigo, ó. É exatamente por causa disso, ó. Tá vendo? Ele tá mirando só ali no... Vem reparar isso aqui. Eu vou ter que ir mais pra frente com eles. Quanto tá aqui. Vou acelerar mais um pouquinho. Tem pouco pra ignorar aqui. Vamos, gente. Vamos destruir minha torreta ali. Vem pra cá. Sai daí, Suelen. Nossa, quase que ela tomou um tiro. Pode soltar isso aqui. Ah, vagabundo. Morreu. Tá vendo por que que é importante essa paredinha? Essa paredinha é evitar que o Pikmin ficasse aqui, ó. Muito boa essa ideia aqui. Eu gostei bastante mesmo. Sério, mano. Valeu, Pedro. Eu falei, mano. É um jogo, o Ringworld, que eu... Mano, eu tô aprendendo a jogar. Eu não tenho vergonha de admitir que eu tô aprendendo a jogar, né? O cara que fica aí fazendo gracinha aí nos jogos aí... Eu não tenho vergonha, mano, de falar que eu não sei uma coisa. Não tenho vergonha. Pra mim, mano, você tem que aprender. Eu tô agora beirando aí... Acho que tô com mais de 400 horas agora no Ringworld atualmente, né? Mano, eu mal... Sei lá, eu mal bilisquei a camada superior do jogo ainda. Entendeu? Acho que pra você começar a pegar o esquema desse jogo aqui, você precisa de pelo menos umas mil horas. Pelo menos. Mas assim, se dedicando ao jogo. Não é um negócio simples, não. Deixa eu acelerar aqui. Ok. Então, agora eu fiquei com 490 de aço, né? Mas eu vou recuperar um pouquinho do aço. A Arlene tá indo ali terminar. Só o Cuão tá com problema aí de isolamento, né? Mas eu tô... Pele de trumbo... Ah, inverno vulcânico. Mas tá bom, eu não tenho luz mesmo nos painéis. Quantos por cento tá isso aqui? 91%. Preciso fazer a touca. O que que caiu aqui? Opa, fio do diabo! Deu bom, hein? Ih, rapaz. Ei, mano. Porra, que sacanagem. Será que eu consigo... O problema é que o Cuão tá sem isolamento decente, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar tirar a roupa do Cuão. E vou ver se ele veste outra e se o isolamento dele... Ó, 32. Tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada, mano. Tem que ter alguma coisa errada. Não é possível. Ok, eu sei que eu tô no inverno vulcânico. Então, qual que é o único problema disso aqui? O problema disso aqui é que eu acabo dando cobertura pros caras na ponta, né? Se eu puxasse pro meio, esse bloco aqui, de qualquer maneira eu vou tá dando cobertura, mas eu vou tá fazendo os caras saírem pelo meio. Eu vou tá evitando, por exemplo, que um ceifador venha pelo canto e suba em linha reta até as minhas torres. Vou fazer tipo assim, ó. Quanto mais apertado eu deixar, melhor. Todos alcançam ali, ó. Tá vendo? Todos pegam lá, inclusive... Olha lá. As últimas torres aqui também pegam. Eu acho que faz sentido. Eu acho que é melhor do que fazer um funil ao contrário, levando pra cima. Ou levando pra baixo, né? Um funil ao contrário. Não sei se ia gastar. Ia gastar mais, na verdade, né? Cadê o Kwon? Ele vestiu a roupa? Vestiu a calça. Foi pra menos 35. Mas que saco, hein, mano? Por que ele não tá pegando o bônus aqui, isso de menos 40, só do casaco? Eu vou tirar o casaco. Menos 47. Quanto eu tenho de pele de trumbo? 77. Não dá pra fazer um casaco ser de 80. É, menos 47. Mas mesmo assim, eu preciso buscar aquele fio do diabo lá, hein? Eu vou desesperar eles acordar e buscar aquele fio do diabo. Então, a galera levantou aqui, mas eu acho que, mano... Eu não sei se vale a pena tentar destruir aquilo no tiro, não. Eu acho que eu vou tentar só pegar e voltar mesmo. Eu acho que é menos arriscado do que... Eu vou liberar aqui pra eles pegarem. Eu acho que é menos arriscado. Porque eles vão lá, pegam e voltam rapidinho. A distância, aquilo ali, a distância não tem uma precisão muito boa. Então, eu acho que dá pra tentar arriscar. Vamos ver. Pegou e volta. Nossa. Nossa. Eu ainda posso pegar isso aqui também ainda, eu acho. Eles vão tomar um tirinho ou dois, sei lá, mas... Não acho que seja tão arriscado assim, mais arriscado do que eu colocar eles pra... Tem mais pedaço aqui, não tem? Aqui, ó. Isso aqui é tudo aço. Bom, beleza. Aqui eu tenho aço compactado. Aço não, é... Maquinário compactado. Eu tenho 18, então eu posso construir as duas torres. Mas primeiro eu tenho que passar essas duas ali pra baixo, né? Elas ficam com três de distância. Essa reinstala aqui. E essa reinstala aqui. E eu tenho que aumentar o tamanho do fio. Esse fio vem até aqui agora. Acabando a energia aí, mano. Mas a temperatura tá mantendo. A ideia aqui é essa mesmo, tá? É manter só a temperatura aqui. Não precisa da lâmpada solar ficar ligada o tempo todo. Bom, agora com o fio do diabo... Deixa eu ver aqui. 94 só. Quantas toucas eu faço com 94? Faço só três, mano. Faltou seis pra fazer quatro. Mas eu vou fazer essas três. Vou fazer essas três com certeza. Pode fazer. Eu mandei reinstalar isso aqui e aqui. Por que que não veio? Já tá ocupado com o quê? Ah! O jogo tá escuro pra mim. Ok. Agora eu tenho espaço aqui pra fazer mais uns saquinhos de areia. Saco de areia de pele de porco, né? O que é isso aqui? Pele de raposa. Saco de areia. Eita pomba! Caiu aqui perto. Pelo barulho. Nossa, caiu quase dentro da base. É... Saco de areia de pele de raposa. Eu tava fazendo, né? Isso. E aqui vem uma torreta grande automática. Ela ficaria aqui. E aqui. Beleza. Agora vai melhorar a minha defesa, hein? Essa área que tá aqui é a área mínima dela, tá? Não é a área total dela, não. Acho que eu tenho o plástico de aço pra isso. Não, eu peguei bastante. Espero que eles não espalhem aqui o aço e não consigam construir nenhuma das duas torretas, né? Pé de raposa. Opção alimentar da Suelen. Ok. Não tem problema. Só come aí Suelen. Fica quieto. Para de encher o saco. Nossa, pô. O que aconteceu com o pô? Um tiro, eu acho, de graça, né? Acho que quando eu fui buscar o material lá em cima. 75 de aço. 350. Esse aqui já dá pra fazer. Joga o plástico de aço aí. Joga os componentes. Nice. Sim, agora o jogo começou a melhorar, hein? Essa aqui é fortinha. Aleluia, Gabriel. Mano, ele pediu ela em casamento enquanto ela tava tendo uma compulsão alimentar. Olha o nível de loucura desse Gabriel, mano. Ele fez um pedido pra uma mulher enquanto ela comia. Gabriel é louco. Gabriel não tem noção, mano. Já tentou pegar na comida de um bicho enquanto o bicho tá comendo? Mano, é a mesma coisa, até. É a mesma coisa. Vamos esperar eles construirem tudo aqui. Caramba, mano. Já não basta. O negócio vai no vulcânico. Ainda manda uma erupção solar. Eita, só pra matar minhas plantas mesmo, né? Mas tá bom. Eu tô conseguindo produzir aqui, ó. 890. Eu não limitei isso aqui. Não sei que eu tinha limitado fazer a ração. Vamos limitar pra umas 500 ração. Fazer até ter 500 aqui, ó. E aí a gente volta a produzir quando tiver, sei lá, 200. Quando tiver 200, volta a produzir. Acho que é melhor. Muita ração, Júlio. Eu tô gastando... Preciso de comida armazenada. Só tô com 22 de comida armazenada. Então volta a produzir comida aí, mano. E deixa rolar. Acho que eu pude pra produzir a comida aqui de uma maneira... É, até 80. Tá configurado pra produzir até ter 80. Quando tiver em 50, volta a produzir. Tá bom. 80 refeição, dá pro gasto, né? Dá pra brincar. Vamos lá. Vamos aguardar pra ver o que o Randy manda aqui pra nós. Ele tá fazendo umas toucas ainda aqui, né? Casaco de pele humana, beleza. Touca do fio do diabo. Mais uma touca dá pra fazer. Só o Cuon que tá... Com 49. Gabriel 79. 71. Suelen 47. Beleza. Ok. Tá dando pra... Pra superar. Terminou a pesquisa. Cinto escudo. Isso vai ser muito bom pra gente. Só que a próxima pesquisa... Enfim. Próxima arma... A cama de hospital seria interessante, né? Próxima pesquisa. Cama de hospital. Vamos pesquisar. Deixa rolar. Eu não acho... Eu acho que mais pra frente, nas pesquisas mais avançadas lá, depois do multi-analisador aqui, eu não sei. Eu acho que essas armaduras aqui, talvez elas tenham algum isolamento. Ó, 34 de isolamento a armadura de fuzileiro. E talvez dê pra misturar com mais algum material que deixe ela ainda mais isolante. Mas no momento... E a armadura cataprática? Ela tem quanto? 36 de isolamento frio. Já é muito melhor do que, tipo, só usar um casaco que aguenta menos 40, entendeu? Você mete ali um... Pele humana 54. Quantos casacos eu tenho de pele humana? Tenho nove casacos. Mas nem todos são de pele humana. Então, tô com 43 de aço. Quanto falta pra fazer? Falta nada. Ih, falta 3 de plaste aço. Putz, preciso matar um mecanoide. Pra construir a segunda torreta aqui. Só faltou o plaste aço. Eu tenho o componente. Eita, comida. Que isso. Nice, hein? Pelinho do urso é bom. A pele não dá pra fazer a touca, né? Mas o pelo... A pele dele dá pra fazer o casaco, pelo menos aqui. Eu consigo fazer pelo menos um casaco, eu acho. Vamos colocar esse povo pra trabalhar. Primeiro, liga isso aqui. Vem pra cá todo mundo. E o Gabriel, como ele é mais rápido, prioriza a alternária ali. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui pra não virar loucura isso aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Manda os ursos aí. Ih, rapaz. Vai faltar energia. Manda aí que eu tenho a energia armazenada ali. Essa daqui gasta 150 watts. Pronto. Resgata esse urso aqui, Suellen. Dá uma treinada. Eu tô com 9 já de medicina. Resgatar esse urso. Pera aí. Ok. Morreu? Não. Sem medicina. Treina aí. 9.29. 9.30. Curou tudo? Curou tudo. Eu não posso operar? Não posso operar. Esse urso aqui dentro aqui. Ih, rapaz. E se eu colocasse esse urso aqui pro lado de fora? Vamos construir tudo. Local de animal, né? Mobília. Local pra animal dormir. Colocasse esse urso aqui do lado de fora. Ah, ele tá morto? Caramba, por que eu não vi que tava morto? Eu olhei... Ah, não vi aqui dor nenhuma. Ela não conseguiu salvar ele. Ah, se lascar, Suellen. Beleza. Ok, acho que por esse episódio tá bom, né? Deu pra fazer uma gracinha aí. Não veio nenhum comerciante, infelizmente. Preciso de mais aço, né? Aço tá se tornando um problemaço aqui pra mim. É, infelizmente no gelo marinho aqui não tem como usar a broca perfuradora, né? A gente vai ter que se virar com o que tem, mano. Vai ter que se virar com o que tem, infelizmente. Deixa eu desligar isso aqui. E desligar isso aqui. Pronto. Tem algumas coisas aqui que eu posso fazer aço, né? Ó, isso eu posso fazer aço. Isso, isso, isso. Acho que eu vou fazer isso. Eu não tô precisando... O meu problema não é dinheiro aqui. O meu problema é aço. Quantas armas eu tenho? Tem uma, duas, três, quatro. Duas, três, quatro. O Pum agora colocou a touca. Tá com menos 44, mas essa touca é mais resistente, né? Isso aí, mano. Faz carne aí. E depois faz comida. Não é pra usar essa carne pra... Ó, pele de urso, 62. Usou o restinho do arroz. Acho que eu tô começando a acumular pano, não tô? Fio do diabo sobrou 19. Quanto eu tenho de pano? 17. Acho que ele tá fazendo touca. Touca é pra deixar uma só. Aí. Bom, beleza. Fundi as armas. Eu tenho 55. Falta plástico, né? Tô viajando, não é aço. É plástico que tá faltando aí. Beleza. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Tamo meio que tranquilo, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho